Beleza pessoal, vocês viram então que não tem diferença esse aqui para o data snap comum que a gente vinha trabalhando. A diferença é que agora ele também disponibiliza a parte web, ou seja, você pode tanto criar uma aplicação cliente aqui no Delphi mesmo, da mesma forma que a gente vinha fazendo até essas vídeo aulas, como também com a vantagem de você também disponibilizar esses dados aí para web, para que outros aplicativos, outros ferramentas possam estar consumindo então esses dados, se o seu projeto for para isso, tá ok? Bom, tu pega o Facebook da vida, opa, é do interesse que os dados sejam disponíveis para que você possa ter acesso a eles. Se no teu caso também é interessante que os dados possam ser acessados por terceiros ou por teus clientes, então você pode estar trabalhando aqui com o resto, tá ok? Pessoal, e é muito interessante, por exemplo, aqui ó, vocês se lembram que nós criamos lá isso aqui, que nem isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Que ele tá pegando, que tá funcionando aqui, ó, né? Tá funcionando perfeitamente. Você também pode pegar esses dados, pessoal, da seguinte forma, por exemplo, aquilo que eu vinha falando para vocês, eu até acho que eu expliquei no slide aqui, deixa eu abrir o slide aqui, tá vendo aqui ó? Eu posso passar aqui, então, esse link aqui, data snap, certo? Daí o métodos e o nome do método, estão vendo isso aqui? Eu posso passar exatamente esse cara aqui e pegar esses dados aqui na web. Então, vamos lá, data snap, rest, vamos fazer isso, data snap aqui, vamos lá, data, data snap, barra, rest, barra, então o nome do nosso método, certo? Nós temos que o t-server método 1, se tu não sabe, tu vem aqui ó, aqui ó, tá vendo aqui, t-server método 1, se tu não sabe, tu vem aqui ó, t-server método 1, Ok? Tu vai botar ele e aí tu vai botar o nome do método, por exemplo, ecoString, aí passa um valor, reversoString, passa um valor também. Então, vamos lá, rest, então, qual que é mesmo? Agora já esqueci, vou dar aqui dois cliques, ctrl-c, ctrl-v, e aqui eu damos um ecoString neles on da gaita, certo? Tá aqui, então, olha só, eu consegui ter acesso, isso aqui, pessoal, já é, já tá funcionando, já tá disponível, eu ir pra web, se o meu servidor, se eu copiar esse cara aqui lá para o Windows Server, que tá lá no ambiente web, que a gente já tá trabalhando, nessas de aulas, né, só vai mudar o local outro aqui, já tá disponível pra online, pra qualquer pessoa no mundo todo, ter acesso através desse link aqui. Tá certo? Eu vejo que aqui eu tô usando ele pra leitura, certo? Não tô fazendo nenhuma ação de gravar, de alterar, nada, apenas pra leitura, mas está aqui, então, a possibilidade, tá ok? A mesma coisa, aquele é o ReverseString, né? Se a gente vier aqui, apagar esse ecoString, usar aqui o ReverseString, enter, aí ó, vejo que ele já inverteu, ou seja, é só, é simplesmente aquilo que nós temos aqui. E, se você criar outra coisa importante, se você vier aqui, vamos voltar aqui para o, aqui a raiz, né, vejo que aqui nós temos esse cara aqui, na raiz, você poderia vir aqui, ó, vejo que aqui ele traz algumas funções, serve, function, invoker, e aqui ele tava trazendo os métodos, que é esses que a gente trabalhou, né, que a gente já viu na aula passada, ok? Se você criar mais o método, ele automaticamente vai aparecer aqui. Então, por exemplo, se você fizer aquilo que nós fizemos lá nos primeiros projetos no Delphi, você lembra que a gente criou lá, a gente inseriu aqui mais uma função pra somar, né? Então, vamos acrescentar aqui, function, function, somar, certo? E aí a gente passa aqui os campos que eu quero estar somando, por exemplo, tá aqui o número 1 e o número 2, que são, então, do tipo doble, certo? Beleza. E aí ele vai retornar, como a função tem que retornar alguma coisa, doble, certo? Ctrl, Shift, C, já gerou aqui pra mim, e agora eu posso estar trabalhando aqui com ele, com ele normalmente. Então, vamos dar um result aqui, result, dois pontos, o número 1, o número 1, mais o número 2, ok? Beleza. Ok? Bom, o que a gente tem que fazer? Vamos fechar esse cara aqui, vamos rodar novamente, porque agora a gente fez uma mudança, né? Rodamos novamente. E vamos dar um start aqui, e vamos abrir o nosso browser. Percebam, pessoal, que se você vier em serve functions aqui, vier aqui, opa, ele não atualizou aqui, peraí, peraí, não atualizou. Por quê? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui por quê que ele... Porque, na verdade, ele deveria ter pego de forma automática. Deixa eu dar um build aqui. Novamente. Vamos lá. Ok. Agora vamos rodar aqui de novo o meu servidor. Vamos lá. Ok, vamos startar e vamos abrir o nosso browser. Vamos ir lá no serve functions. Abrir aqui. Ah, está aqui ele. É, que na verdade ele deve ter ficado em cache, né? Aqui no browser em cache, então ele não atualizou. Agora sim, ok. Ó, número 1 e número 2. Está aqui, então, 78 mais 12. Vamos executar aqui. Aqui, ó. Número 1, 78. Número 2, 12. O resultado é 90. Está aqui, então, o retorno já para nós em JSON. Está certo? E aí, pessoal, isso aqui é fantástico. Veja por que ele pegou esse cara aqui. Porque esse serve function invoker aqui, ó. Se você olhar aqui, vamos começar a estudar aqui um pouquinho. Esse cara aqui, ó. Server function invoker. Está vendo aqui? Na verdade, está aqui ele. Ele vai listar, então, todos os... Conforme vocês estão vendo aqui, ó. Lista todos os meus elementos. Veja que nós temos aqui... Ele não apareceu o login porque nós não ativamos a autenticação. Se a gente tivesse a autenticação, ele iria pedir o login. Mas veja que aqui no código, ele pergunta aqui, ó. Então, se ele é requerido, certo? Então, ele vai chamar a questão do login. Show login. Certo? Aqui, ó. Show login. Como ele não é requerido, então, essa parte do login aqui, ela é ignorada. Ele vem simplesmente direto aqui para cá. E aqui, então, ele tem a parte de listar os dados. Aqui, ó. E aqui, ele vai buscar, então, os dados depois para estar mostrando aqui na tela. Então, ele vai mostrar quem? Quem que ele vai mostrar aqui? Simplesmente essa parte aqui, então, de todos os meus métodos e funções. Isso aqui ele vai buscar automaticamente, tá, pessoal? Então, ele já tem aqui todos esses JavaScript aqui. Server functions. Tudo o que faz automaticamente. Ele vai lá, cria um laço de repetição e retorna para mim. Por isso que ele já fez isso aqui automaticamente. Certo? Já veio aqui e já listou para nós. Então, isso aqui facilita muito a tua vida. Tu poderia estar criando, por exemplo, uma página assim para o teu cliente para ele atualizar alguns dados, para ele listar os produtos com preços atualizados, por exemplo. Tudo poderia fazer dessa mesma forma. Ok? O que mais que eu tenho aqui? Vamos... Ah, e daí nós temos aqui também o... Voltando, ó. Temos esse... Que página que é esse cara aqui, ó? É esse do Reverse String. Que página que é essa aqui, ó? Vamos lá. Essa página aqui, ó. Reverse String. Tá vendo aqui? Esse aqui é a mesma coisa. Essa questão aqui do login, como ele não é... Eu não marquei a parte da autenticação, ele não mostra, certo? Então, ele mostraria só se tivesse ativo lá. Então, aqui o que ele faz? Aqui, ó. Aqui nós temos aqui o User, certo? Você vai inserir um valor para ele, certo? E daí ele vai chamar aqui o método, então, para fazer o Reverse String. Tá vendo aqui, ó? Eu vejo que ele usa JavaScript. No um clique, chama o Reverse String. Quem assistiu as minhas aulas de HTML, viu que a gente trabalhou muito com essa questão aí, então, do HTML. Tudo isso aqui foi ensinado passo a passo. E aqui, então, ele chama aqui o Reverse String, que vai lá, pega o elemento, certo? E chama lá nos métodos o Reverse String e joga para dentro desse campo. Então, ele chama aqui, nos métodos aqui, exatamente o Reverse String. Tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Próxima videoaula, a gente vai ver como fazer para criar um cliente, para consumir isso aqui, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.